Uma das criaturas mais amedrontadoras do planeta, um assassino mortal que mata tudo o que encontrar na sua frente. Esse é o maior réptil do planeta, um devorador de animais e até mesmo de pessoas. Suas mandíbulas são capazes de quebrar qualquer um ao meio. Quando o dragão de Komodo ficar frente a frente com o crocodilo de água salgada, apenas um deles sobreviverá nessa batalha animal. Dragão de Komodo vs. Crocodilo de água salgada Primeiro lutador O dragão de Komodo Um lagarto gigante que pode chegar até 3 metros de comprimento. O exemplar mais pesado já encontrado tinha 164 quilos. Seu desafiante O crocodilo de água salgada. Esse gigante mede em média de 4 a 6 metros. Porém, o maior já registrado tinha 8,2 metros. Eles podem pesar mais de uma tonelada e meia. O dragão de Komodo vive apenas em algumas ilhas da Indonésia. Já esse crocodilo é encontrado em regiões costeiras do sudoeste da Ásia, incluindo países como Austrália, Indonésia, Malásia, Papua Nova Guiné e outras áreas adjacentes. O encontro dificilmente ocorreria em ambiente natural. Mas se pegarmos dois desses animais no auge e colocamos para batalhar até a morte, quem venceria? Essa é apenas uma situação hipotética. Como seria a luta? A luta vai começar em terra, com o dragão tentando morder o crocodilo para tentar injetar o seu veneno no grande crocodilo. Essa seria uma tarefa bem difícil, já que o crocodilo tem a carcaça dura. E quando o dragão se aproximasse, ele levaria uma mordida esmagadora. A mordida do crocodilo de água salgada tem uma força de 3.700 PSI, o que esmagaria o maior dragão de Komodo em segundos. O crocodilo de água salgada é muito maior e mais pesado que o dragão de Komodo. Além disso, sua mordida é muito forte. Então em terra, O dragão de Komodo não tem a mínima chance. Já na água, a situação fica pior ainda, já que esse é o elemento do crocodilo. Então, em nossa opinião, o crocodilo de água salgada vence o duelo e mata o dragão de Komodo. Você concorda? Deixe nos comentários. Não esqueça de seguir. Não esqueça de ter alguns casos de hospitality, porque tem cảnçãoummer国, com qual é a minha visão